E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre a Copinha Ontem eu postei um vídeo falando sobre como apostar, onde assistir, quais casas utilizar, onde buscar informações E hoje eu vou falar sobre os times nordestinos que vão participar da competição Talvez você more aqui no Nordeste, eu tenho muitos seguidores, a grande maioria dos meus seguidores 70% deles são nordestinos e tem sempre aquele que torce lá pro Bahia, pro Fortaleza, pro Segipe, pro Confiança, pro Náutico E aí eles querem saber como é que os times deles vêm pra essa competição Talvez eles não saibam onde buscar informação, querem saber sobre o adversário Ele é do Ceará e quer saber sobre os times da Bahia E também os times nordestinos é realmente mais complicado de buscar informações Temos time pequeno, time mediano É diferente dos times grandes de São Paulo que a mídia cobre muito bem esses times Então eu fiz um guia, um material exclusivo dedicado somente aos times nordestinos Que eu acredito que vai te ajudar demais nas suas apostas da Copinha E nele, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa acessar o material Nele vai ter o meu power ranking, o meu nivelamento das equipes Sobre o que eu acredito de cada grupo Se o time nordestino que tá no grupo 2, por exemplo Se ele vai passar de fase ou ele pode surpreender Ou se ele vai ficar ali na última colocação Eu fiz um material contendo todas essas informações Tem todo o histórico dos times nordestinos também Falando sobre o time que mais participou da competição, por exemplo, foi o Bahia O Bahia é o time nordestino que mais participou da competição Em 35 vezes a equipe do Bahia participou E o segundo é o Vitória com 30 participações A primeira participação do Vitória foi em 83 Então esse tipo de informação, de histórico Se o time tem tradição na competição ou não Tem no guia É importante vocês saberem que nenhum time nordestino foi campeão da Copinha Mas teve um time que foi finalista, que foi o Bahia Do ano de 2008 Enfrentando ali o Flamengo O Flamengo foi campeão e o Bahia ficou com o vice-campeonato Essa foi a melhor campanha de um time nordestino na competição No ano passado nós tivemos um time que surpreendeu E foi o time nordestino que mais chegou longe na Copinha Que foi o Visão Celeste do Rio Grande do Norte Foi a primeira participação que ele teve E ainda assim fez história E tem muitos casos parecidos como esse Nesse material que eu acabei escrevendo, beleza? Eu vou compartilhar um pouco aqui da tela com vocês Para que vocês possam ver um pouco do material Que eu vou disponibilizar para vocês Olha só Aqui como vocês estão vendo O time do Timon, do Maranhão Falando um pouco aqui sobre eles Como ele chegou na Copinha Um pouco do histórico do time Será sua primeira participação Como é que está o grupo que ele ficou Se ele vai passar de fase ou não Será difícil para ele Tem falando aqui sobre o Olímpico de Segipto O Olímpico de Segipto Para quem não sabe Quem era para participar Era o Lagarto E o Lagarto desistiu Porque ele foi convidado de última hora E aqui tem a nota das equipes Para que vocês possam ver Eu fiz um Power Rank aqui Com a pontuação de 1 a 15 E aí tem toda a pontuação de cada equipe aqui Falando sobre um pouquinho dela também Beleza? Todas as equipes nordestinas são 29 no total Tem muitas equipes que vão participar pela primeira vez Então é interessante a gente acompanhar Essas equipes menores do Nordeste Para que a gente possa torcer por elas É claro, né? E se tiver algum time do coração que você torce Para que você possa estar informado Para que você possa colocar as suas apostas Beleza? No final do guia Aqui vai ter algumas informações relevantes Sobre minhas redes sociais Sobre casos de apostas que você pode apostar Sobre o link do meu canal no Telegram Então é um material muito completo São muitas páginas que tem aqui E vocês podem Espero que possa Contribuir E agregar aí Nas suas apostas E com certeza Se agregar alguma informação De todas essas que eu coloquei Com certeza Espero que o resultado Seja positivo Nas suas apostas Beleza? Então é isso Valeu Tamo junto Um pouco do Nordeste aí Para vocês Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo